Música Música O que é isso aí? Música A falta de você, bem-vindo, não, bem-vindo Música O que é isso aí? O que é isso aí? Música Música Eu digo no meu... Eu digo no meu... Eu digo no meu... Eu digo no meu... Acorda que está no meu mar E vai dar isso como todos vai Tudo que vai voltar e vai me arraia Quem abre trama e fecha a porta E te vender Põe a roupa escurida Meu senti na vida E sem você Jovem em vida Na vida E te vender Põe a roupa escurida Meu senti na vida E sem você Jovem em vida Na vida E mude o rango Cicatiza E mude o rango Pro lão Põe a roupa escurida Que bom que o rango Cicatiza Quem o seu faz meu bem Obrigado! Obrigado! Obrigado!